Papai! Temos visita! Cadê minha irmã? Eu te espero aqui com a Milena. Ué, não tem ninguém em casa? Isso é pra você aprender a não mexer comigo. Papai! Eu tô ouvindo um barulho. Ei, meninas, temos visita. A gente já tá terminando, a gente já vai. Oh, que lindas vocês duas juntas. Espero vocês lá embaixo, hein? Muito fácil de enganar esse trouxa. Você não vai contar pra ninguém, senão eu acaso com essa raça. Hora de aproveitar que ninguém tá vendo. Vou colocar esse Boa Noite Cinderela pra essa oferecida. Nada de dar coisas geladas pra ela, tá? O quadro dela pode piorar do dia pra noite. E eu não quero que nada aconteça com essa pequena. Uma dose disso e ela já era. Pode deixar, doutora. Eu vou cuidar bem da minha filha. Ah, blá, blá, blá. Sua hora tá chegando, medicazinha. A bruxa colocou veneno na taça. Eu preciso avisar a minha irmã urgente. Pega, é urgente. Ixi, lá vem bomba. Então quer dizer que essa bruxa vai armar pra doutora Luana? Haha.